Fabrício, as minhas afirmações positivas não funcionam de jeito nenhum eu falo, já falei milhões de vezes, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou rico sou milionário, eu sou isso, aquilo, mas nada acontece eu já li o livro Segredos da Mente Milionário, eu já li o livro Poder do Subconsciente eu já li a ciência de ficar rico, eu já fiz RH com Helio Couto eu já fiz um monte de coisa e a coisa não acontece eu quero esclarecer para você nesse vídeo porque você talvez esteja fazendo afirmações fazendo um monte de coisa e não está funcionando vamos dar um exemplo bem simples aqui vou pegar meu filho aqui como exemplo, ele vai completar 6 anos e agora ele já está lendo, enfim, ele começou a ler com 4 anos de idade e agora está começando também a matemática, a contar, etc. aí eu te pergunto, tem como uma criança aprender aprender a multiplicar sem antes aprender a somar? não tem jeito, não tem jeito antes de uma criança aprender a falar, por exemplo a ler abracadabra, por exemplo ela precisa aprender a ler ovo ela precisa aprender a ler bala que é algo mais simples, né? o motivo de você talvez fazer afirmações e eles não funcionarem é exatamente a mesma coisa você está querendo fazer uma coisa que não é o momento você precisa de um degrau antes só que você já quer pular lá para o último degrau e é legal falar isso porque é uma coisa que eu percebo muito nas pessoas que eu atendo lá na sessão de estrave quando eu chego nesse ponto a maioria fala nossa, eu já falei isso tantas vezes eu já falei isso tantas vezes aí eu pergunto, funcionou? eu falo, não, não funcionou o que significa? como assim, né? por exemplo eu sempre falo eu sempre divido como é a sua mentalidade financeira em quatro níveis nível de crença conflitante será que o dinheiro está associado a algo 100% bom na sua mente? segundo crença de merecimento será que você realmente sente que merece? terceiro crença de capacidade será que você sente ser capaz de fazer aquilo que você de fato quer fazer? e a última é a crença da identidade a crença do eu sou então o que acontece? quando você fala eu sou rico eu sou próspero eu sou isso eu sou aquilo isso é identidade identidade você está querendo mudar a sua identidade e isso realmente eu falo assim a mudança de identidade é a chave mestra a mudança de identidade é a chave mestra a mudança de identidade é o que de fato faz tudo acontecer só que só que não tem como você mudar a sua identidade sem remover o lixo primeiro o lixo é não mereço não sou capaz tem algo errado em prosperar esse é o lixo sabe pode parecer loucura tá mas para muitos de nós eu falo nós porque eu já me incluí nisso o dinheiro está associado a algo ruim muito dinheiro né estou falando aqui de as questões básicas tudo bem mas ter muito dinheiro ser rico para muitos de nós está associado a algo ruim enquanto o dinheiro estiver associado a algo ruim como que você vai falar que eu sou isso não tem como não tem como eu até dou um exemplo normalmente nas sessões que é o seguinte se eu te falasse olha imagine você bebendo xixi olha só você consegue imaginar isso não né por quê? porque é algo péssimo é algo nojento é algo que eu não quero isso está associado a minha mente a algo muito ruim né e por incrível por mais incrível que possa parecer o dinheiro pode ter essa mesma relação com você ter muito dinheiro ter muito dinheiro ser rico etc pode ter essa mesma relação então como que eu vou falar eu sou isso eu sou rico mas na minha cabeça está lá o rico é desonesto é explorador o rico não vai para o céu o rico atrai muita gente invejosa o rico como é que eu vou sentir isso como é que eu vou sentir se eu acho que eu não tenho merecimento se eu tenho dificuldade em receber coisas de graça se eu tenho dificuldade em receber elogio se eu tenho dificuldade em desfrutar como que eu vou chegar lá se eu não me acho capaz de fazer 10 mil reais por mês se eu penso se pensa assim fazer 10 mil reais por mês você fala nossa será mesmo será que eu consigo isso cara não está no momento de você falar eu sou rico não vai funcionar não vai funcionar é preciso fazer um trabalho na base primeiro tá e a base são essas crenças eliminar crenças conflitantes e criar crenças fortalecedoras ser rico é algo extremamente maravilhoso pronto é isso eu mereço extremamente ser rico eu mereço muito eu tenho um hiper mega merecimento eu sou completamente capaz eu tenho certeza absoluta que eu vou ficar rico essas são as crenças base pra depois você vir com a crença do essa já é a minha realidade fez sentido? e se fez sentido você gostaria de ajuda pra destravar isso e de fato programar sua mente pra prosperar pra chegar a níveis completamente diferentes de onde você está hoje conheça aqui a sessão de estrava onde eu posso te ajudar pessoalmente com isso e de uma forma com uma garantia de resultados inclusive troca aqui pra você ver os detalhes me fala aqui abaixo se fez sentido e se sim também dá um like aqui no vídeo é isso abraço a gente se vê em um próximo vídeo tchau 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 Obrigado.